Giri Boy A brincadeira acabou, irmão É os garotos problema Esse som promete Isso é Betinho e Adoba, rapaz Dandilha e Nedved Não tenta não, hein Duas gatinhas, choro e morena Seu condição aos garotos problema Moleca doideira, representa a vera Canta e rebola um pouco de donzela Ixi, ela tá doidona Ixi, tá barata e nada Ixi, ela tá solteira Ixi, vem pra cachorrada Mexe pro lado, mexe pro outro Passa leilinha, budinha e pinada Ixi, ela tá doidona Ixi, tá barata e nada Ixi, ela tá solteira Ixi, vem pra cachorrada Tá nem aí pro que tão comentando Puxa da cachorra Ficou trincada Ixi, ela tá doidona Ixi, tá barata e nada Ixi, ela tá solteira Ixi, vem pra minha casa Com o dedo na boca, ela chama atenção Virou em mim, olha pra mandão Tá oriçada daquele jeitinho Se eu chamo, ela vem facinho pra facinho Ixi, ela tá doidona Ixi, tá barata e nada Ixi, ela tá solteira Ixi, tá na cachorrada E mexe pro lado, mexe pro outro Passa leilinha, um popote danada Ixi, ela tá doidona Ixi, tá barata e nada Ixi, ela tá solteira Ixi, vem pra minha casa Tá nem aí pro que tão comentando Já tá cachorra Ficou trincada Ixi, ela tá doidona Ixi, tá barata e nada Ixi, ela tá solteira Ixi, vem pra cachorrada Ixi, eu sou nalvo e DJ Mauro Os melhores do brega Ixi, eu sou nalvo e DJ Mauro Ixi, eu sou nalvo e DJ Mauro